Boa noite Christian, boa noite a todos que acompanham o jornal Cidade Verde. Uma fatalidade que aconteceu no município de União na tarde de hoje. A menina identificada como Yasmin, de 7 anos de idade, foi encontrada morta no porta-mala do carro do pai. Segundo policiais militares lotados no município de União, a criança estaria brincando de esconde-esconde e só foi encontrada por volta de uma hora depois que os pais começaram a procurá-la. Quando perceberam que a criança havia desaparecido, os pais começaram a buscá-la e perceberam também que o celular do pai havia sumido, além da chave do carro. Ele então ligou para o telefone e o toque começou a soar dentro do carro. Quando levantaram o porta-mala, a criança estava dentro. A suspeita é de que ela tenha se escondido na brincadeira, a porta tenha fechado com ela dentro e ela acabou morrendo sufocada. Segundo informações do diretor do Departamento de Polícia Científica do Piauí, o doutor Antônio Nunes, a criança ainda teria sido levada ao hospital, mas já estava sem vida. Nesse momento, o corpo da menina, da Yasmin, está sendo trazido aqui para o IML em Teresina. Ela era filha de Anderson Jadiel, que foi candidato a vereador no município de União. Christian?